Escolha o seu personagem! Eu só quero que gostem de mim! Preparei-se! Isso vai ser indivíduo! Tenha certeza! Para baixar! Não dá pra não mostrar cachorro esticante. O que é o futuro do Dorme, irmão? O que é o futuro do Dorme, irmão? O que é o futuro do Dorme, irmão? História! De pastica! Tasta Tchauzinho, gachorre-esticante! Tchauzinho, gachorre-esticante! Escolha o seu personagem! Tchauzinho! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.